Música Teve início em Itapajé a Semana Nacional da Enfermagem. Nós iremos conversar com a enfermeira Luciane Dutra, que fala sobre as atividades que acontecem em Itapajé, alusivas a esta Semana da Enfermagem. Luciane, boa tarde. Boa tarde, Maico. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Atitude FM. E uma boa tarde muito especial aos nossos heróis e heroínas do cuidado, nossos colegas profissionais de enfermagem. Nós estamos, nesta semana, vivenciando a Semana Nacional da Enfermagem. Então, toda a nossa homenagem é para vocês, profissionais competentes, dedicados, muito responsáveis. A Semana Nacional da Enfermagem, ela é um período especial no qual nós devemos buscar a melhoria do nosso exercício profissional, refletir sobre isso. Devemos também ter sempre a busca pelo nosso conhecimento e dar uma maior visibilidade para a enfermagem. Para isso, nós estamos realizando, nos dias 14, 15 e 17 de maio, a partir das 14h30, no Hospital Municipal, oficinas de prática de enfermagem. Participe conosco. Vamos juntos lutar por uma enfermagem mais qualificada e mais valorizada. Enfermagem. É uma voz para liderar. Luciane, dentro destas atividades, existem outros profissionais envolvidos também, além de enfermeiros, ou são somente enfermeiros que estão envolvidos para que aconteça esta semana? Não. Os profissionais de enfermagem, por equipe de enfermagem, nós compreendemos todos os profissionais enfermeiros, os técnicos e auxiliares de enfermagem. Todas as atividades são concentradas apenas aqui no Hospital Municipal? Sim, as atividades vão ser voltadas aqui mais para o Hospital, porque essas oficinas exigem mais apartamento prático. Então, a gente colocou aqui para facilitar, por questão de equipamentos e tudo, então, eles ficaram centralizados aqui no Hospital. Estudantes de cursos de enfermagem ou outras pessoas interessadas nesta área, de alguma forma, podem também participar? Sim. Nós, inclusive, temos duas turmas que nós estamos acompanhando de alunos do curso técnico de enfermagem que estarão participando conosco, eles já foram convidados, todos eles vão estar aqui conosco nessas oficinas. Curta nossos vídeos, se inscreva em nossa página no YouTube e não esqueça de ativar o sininho de notificação. e não esqueça de ativar o sininho de notificação.